Opa, beleza? Guilherme Machado por aqui. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque vai ser um vídeo sem edição, de cara limpa, já que o assunto é polêmico, o assunto é urgente. Muita gente me perguntando, Guilherme, e essa maldita PEC emergencial aí, que tá pra ser votada? Ela vai realmente suspender os concursos públicos? Eu já tô aqui desesperado, desesperado, eu não sei o que que eu faço, Guilherme. Bateu aquele desânimo? Me explica isso aí direito. Ok? Beleza? Eu vou te explicar, mas não com base em fake news, em discussão de rede social, de grupinho de WhatsApp, não. Eu vou te explicar o que que tá acontecendo com base nas fontes oficiais. É, quando surge esse tipo de notícia, você deve procurar se informar direto lá na fonte oficial pra saber o que realmente tá acontecendo e não ficar o dia inteiro discutindo na internet, especulando na internet, beleza? Então vamos lá, direto pra tela do meu computador. Eu vou aqui pro site do Senado, que é onde a PEC 186, a PEC emergencial, tá tramitando, e aqui tem uma notícia fresquinha aqui, ó, do dia 2 do 3 de 2021, notícia postada às 21h39, beleza? Então, notícia atualizada. O que que diz aqui, ó? Que foi apresentado um novo relatório, e esse novo relatório que deve ser votado. E o que que nos interessa nesse novo relatório? Ele traz algumas medidas de ajuste fiscal que devem ser adotadas caso seja disparado um gatilho. Vamos lá. Calma que eu vou te explicar, tá aqui. As medidas de ajuste fiscal mantidas no texto incluem gatilhos de contenção de gastos para a União, Estados e Municípios. Qual gatilho é esse, Guilherme? Aqui, ó. Na esfera federal, federal, todas as vezes que a relação de despesas obrigatórias sujeitas ao teto de gastos e as despesas totais superem 95%. Esse é o gatilho. As despesas lá superaram 95%, aí tá disparado o gatilho. Aí deu merda, disparou o gatilho. E aí, nesse caso, se isso acontecer, os poderes executivos, legislativos, judiciários e Ministério Público deverão, lembrando que aqui a gente tá falando da esfera federal, deverão, que quer dizer, significa que é obrigatório, adotar, entre outras medidas, está aqui, é que nos interessa realizar concursos públicos, beleza? Agora, continuando. Já os Estados e Municípios estão sujeitos à mesma regra, os 95%, ou seja, estão sujeitos ao mesmo gatilho. Caso esse gatilho seja disparado, eles devem adotar algumas medidas aí, entre elas, a suspensão de realização de concursos públicos. Devem não. No caso de Estados e Municípios, eles podem adotar, porque aqui diz que apenas de forma facultativa. Ou seja, ainda que esse gatilho de 95% seja disparado, Estados e Municípios, eles não são obrigados a adotar essas medidas de ajuste fiscal. Eles podem adotar medidas com a suspensão de realização de concursos públicos, mas é algo facultativo. Vai, Guilherme, e como é que está a situação nos Estados aí? Quais Estados que já dispararam esse gatilho aí, que excederam esse teto de 95%? Hoje, são esses aqui, Rio Grande do Sul, que é três unidades da federação, caso a taxa emergencial seja aprovada, três Estados já teriam excedido esse limite e podem adotar medidas de ajuda fiscal, como suspensão de realização de concursos públicos. São eles, Rio Grande do Sul, está aqui, já está em 98.3%, Minas Gerais, que é o meu estado, já está aqui em 96.9%, e Rio Grande do Norte, 95.7%. Então, esses estados aqui, como eles já dispararam esse gatilho, se a PEC for aprovada nos termos que foi proposta, eles podem adotar medidas de ajuste fiscal, como a suspensão de concursos públicos. Beleza, Guilherme, então o que você está falando aí? Que esse maldito gatilho foi disparado, deu merda, ninguém vai mais fazer concursos públicos. É isso que você está dizendo? Não, não é isso. Agora eu vou vir aqui para o texto da PEC. Esse último texto que foi apresentado, artigo 167-A, que é o que nos interessa. Está aqui, apurado, aquele período, blá, 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 está falando aqui do gatilho de 95%. Aí fala que Estados, de acordo com o federal e municípios, é facultado adotar seguintes medidas de ajuste fiscal. Vedação da... Aí está aqui, o que nos interessa, a linha é... Realização de concurso público. Agora vem o mais importante, que é o que... Você deveria prestar atenção, porque nas provas de concurso, isso aqui é o que mais pega, o tal do exceto. Tem uma exceção. Está aqui, ó. Exceto para reposições de vacâncias, que são aqueles chamados cargos vagos. Então, tem exceção aqui, meu filho. Vai poder continuar realizando concurso, sim, para repor cargos vagos, mesmo que o gatilho de 95% seja disparado, mesmo que aprove essa PEC. Então, tem a previsão aqui expressa de que pode fazer concurso para repor vacância. Então, qual que é a conclusão que eu chego em relação a tudo isso que está acontecendo? É que não vai mudar nada. Essa questão de realizar concurso só para vacância, já está acontecendo. Já não é exatamente isso que acontece hoje. Os caras só estão fazendo concurso para repor cargo vago. Ninguém está criando cargo por lei e provendo esses novos cargos por meio de concurso. Não. Os caras só estão fazendo concurso para repor vacâncias. A gente está vivendo um momento de escassez de concurso. Quando sai concurso, é para poucas vagas. É só para repor cargos vagos. Então, eu acho que a gente já vive essa realidade de concurso para repor vacância. Então, se você hoje está estudando com base nesse cenário atual, para você não vai mudar nada. Você não tem motivo nenhum para desistir, para desanimar, porque vai continuar tudo igual. Se essa PEC for aprovada, eles vão continuar fazendo concurso para repor cargo vago. Se não fizer, os órgãos públicos vão parar. Não vai ter como a máquina andar, não vai ter como funcionar. Então, não muda nada. Concurso só para vacância é o que a gente já está vivendo exatamente hoje. Então, vai continuar acontecendo a mesma coisa, beleza? Então, é isso. Esclarecimento feito. Se você gostou do que eu disse, clica no joinha, deixa um like, se inscreve no canal. Outra coisa, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você acha sobre isso tudo, sobre PEC emergencial. Eu sei que é foda, já estudei para concurso. É cada hora uma notícia. A gente realmente fica desanimado com tanta notícia ruim, com um cenário tão pessimista. Mas só no resto é seguir em frente, porque se for parar de estudar, se for desanimar toda hora que sai notícia ruim, aí você não chega a lugar nenhum. Eu não estaria aqui hoje como servidor público, porque na minha época também toda hora saía notícia ruim. E eu só escolhi seguir em frente e fui recompensado por isso. E recomendo que você também faça isso. Mas deixa um comentário aí embaixo me dizendo o que você acha, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Um abraço, tamo junto e até a próxima.